Você não quer se sentar? Obrigada. Faz um tempo que eu tava tentando falar com o senhor. É. Era você quem estava acampada lá no portão, não é? Era eu mesma. Mas seus seguranças não deixaram que eu ficasse ali. Eles têm ordens minhas pra agir assim. Olha, eu não sei como é que você fez pra entrar aqui. Mas o fato é que eu agora fiquei lhe devendo um favor. O que é que você quer? É um emprego? Não, senhor. Ah, não? Bem, eu gostaria de fazer uma doação, dar um presente pro seu filho. A gente não quer o seu dinheiro, doutor Afonso. Ah, não quer. Bem, o que é que você quer, então? Aquele menino, o meu filho, o Raí. Sei. Ele é seu neto, doutor Afonso. Ele é filho do Paco. É verdade, doutor Afonso. O meu filho é neto do senhor. O Raí é filho do Paco. O que você está me dizendo é muito sério. Eu sei. Eu e o Paco, a gente teve um romance há oito anos, quando ele esteve em São Luís. Isso não é possível. Por que não? O senhor acha que o Paco não seria capaz de se envolver com uma pessoa como eu, é isso? Escuta aqui, minha filha. Se você quiser algum dinheirinho, eu te dou. Mas não vem com essa história pra cima de mim, não. Paco está morto. Você deve um mínimo de respeito à memória dos mortos. Você não vai entrar aí. Ai, me deixa em paz. Não deixo, não. Você tem consciência do que está fazendo? Olha, depois dessa você vai arranjar uma inimiga pro resto da vida, entendeu? Eu já tenho essa inimiga e não tenho nenhum medo dela. Bárbara. O senhor está achando que eu estou querendo dar um golpe? Olha aqui, eu sou uma pessoa de bem. Eu não estou dizendo que você não seja uma pessoa de bem. Só que essa conversa de romance com meu filho, essa coisa não bate. Isso não faz sentido, não é? Eu vou dar um dinheirinho pro seu filho e nós dois fingimos que essa conversa entre nós nunca aconteceu, está bem? Doutor Afonso, eu vim do Maranhão até aqui que eu achava que o meu filho devia conhecer o avô dele. Que o Raí tinha todo o direito de saber de onde ele veio. Mas pelo jeito eu errei, não é? Eu não devia ter vindo. O senhor não merece conhecer o meu filho. Agora eu consigo entender porque o Paco fugia tanto do senhor. Escuta aqui! Quem você pensa que é? Você sabe com quem está falando? Sei. Sei sim, eu estou falando com um homem mal educado. Preconceituoso. E que acha que é o centro do universo. Eu não quero o seu dinheiro, Doutor Afonso. Eu não quero nada do senhor. Pra falar a verdade, a única coisa que eu quero agora é nunca mais ter que olhar na sua cara. Para! Para daqui! Para! Não precisa gritar comigo, não. Já estou saindo. O que é que você disse pra ele, hein? Pergunta você pra ele. Ele é todo seu, Bárbara. E a gente, vocês se merecem, hein? O senhor está bem? Um pouco tonto. Não sei se é o coração. Não, quer que eu chame um médico agora? Não, não. Já passou. Já está bem. O que aconteceu? Eu vou voltar pra minha terra, Doutora Germana. Eu não quero nunca mais olhar pra cara desse homem. Você precisa ter paciência com o Doutor Afonso, Preta. Foi um choque muito grande pra ele ficar sabendo da existência do seu filho. Ele devia ficar feliz. Afinal de contas, ganhou um neto. Mas não, não. Ficar achando que eu estou querendo dar um golpe nele. Vem. Vamos conversar. Vem. Eu posso imaginar o que o senhor passou. Essa noite foi meio estranha. Primeiro o atentado que eu sofri. Depois essa mulher que apareceu dizendo que aquele garoto é meu neto. Doutor Afonso, essa mulher já tinha me procurado antes. Só que eu não queria levar essa história ao conhecimento do senhor. Porque eu não queria te aborrecer, entende? Só que eu pesquisei sobre a vida dela. Ela é uma ex-presidiária, uma marginal. Ela está tentando dar um golpe no senhor. Está se aproximando pra tirar dinheiro do senhor. Eu ofereci dinheiro a ela. Ela não aceitou. Será que o senhor não vê que isso é uma estratégia dessa vigarista? Essa mulher é perigosa. Ela está tentando enrolar o senhor, Doutor Afonso.